Salve rapaziada, firmeça total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada. Vamos começar mais um vídeo pesado aqui na área, né? E rapaziada, hoje a gente descobriu uma coisa, o que estava acontecendo, né? Primeiramente aqui, cara, hoje eu tenho uma informação muito mega importante pra vocês aí que tem um Polo, pra você que tem um outro tipo de carro, qualquer tipo de carro, qualquer tipo de veículo rapaziada. O negócio que vocês tem que ver diariamente pra não dar ruim aí, pra você estar gastando uma nota e perdendo o seu motor, cara. O que é rapaziada? Óleo? Hoje foi um dia que eu abri o capô do meu carro e rapaziada, vocês não tem noção do que aconteceu, eu tirei a vareta, né? Tava seco, vi que o carro tava meio estranho, simplesmente eu puxei a vareta do carro e vi que tava sem óleo no meu carro, sumiu, desapareceu rapaziada. Eu já vi que o Polo já aconteceu isso daqui umas duas vezes já, umas duas, três vezes já aconteceu isso de sumir, um negócio misterioso, assim você não sabe pra onde vai e meu carro não tá fumando rapaziada, não tem anel virado, não tem nada do tipo, nada. Às vezes pode ser alguma coisa que esteja pingando também, diariamente você vai andando, vai pingando e quando você vê não tem nada também. Então eu tenho que dar uma olhada em alguma peça, alguma coisa ali que tá afetando nessa parte de óleo que é muito importante. E rapaziada, eu tive que comprar aí o óleo da Motul, né? Eu acho que é assim que fala o nome, eu comprei esse óleo aqui. O óleo que usa no Polo Sedan 2008, 1.6, né? Etanol e gasolina, esse tipo de combustível, é o 5W30, né? Esse óleo aqui eu paguei R$ 279,00, né? Comprei na Autozone aí, comprei 4 litros, né? 4 litros aí desse óleo. Falam que esse óleo aqui é um dos mais top que tem, né? Então eu comprei ele e coloquei no meu carro e já vi que mudou o ronco, ou já mudou o barulho do carro totalmente. Vocês têm noção disso, cara? Então, às vezes você acaba não observando alguns detalhes desse e você acaba perdendo o seu motor do seu carro aí, mano. Então é muito ideal você tá vendo isso pra você não acabar perdendo aí o motor do seu carro, mano. E o negócio ali você, às vezes, fica com dó de gastar R$ 270,00, R$ 300,00 em óleo e você acaba gastando aí R$ 10.000,00 aí no motor do seu carro aí, né? Que pode danificar, cara. E vocês sabem que isso daí danifica muito o carro, muito, rapaziada. Mas fazer o quê? Compramos 4 litros do óleo aqui, né? O meu carro ali tá precisando fazer algumas manutenção que eu vou ter que tá fazendo aí em breve. Então é uma coisa muito importante que eu deixo pra vocês, rapaziada. Você que ainda não olha, você que não olha, não abre o capô do seu carro, não olha ali se tá faltando óleo, no médio óleo. Cara, sinceramente, rapaziada, falo pra vocês abrirem ali o capô do seu carro ali e começar a observar isso, cara. Que isso daí pode te trazer uma... Mano, um estado financeiro que vai te deixar pendurado mesmo. Pra aqueles que têm dinheiro, tudo bem, né, cara? Mas você não vai querer tirar um dinheiro aí que você tá guardando pra outra coisa, pra tá mexendo no motor do seu carro, né? E nem aqueles que não têm dinheiro, tá querendo emprestar dinheiro aí pra mexer na parte de motor também, né? Sendo que dá pra evitar. Então hoje eu abri ali e vi que não tinha uma gota de óleo, cara. Isso daí pode acarretar muitas coisas ruins no carro, rapaziada. Então, presta muita atenção quando acontecer isso. Quando você parar em algum lugar ali, faz tempo que você não abre o capô do seu carro ali pra dar uma olhada. Sempre abra o capô do seu carro, dá uma olhada ali, dá aquela geralzinha pra você acabar não perdendo aí o motor do seu carro e gastando aí 10 e até mais, rapaziada. Em peças, cara. Porque hoje em dia pra fazer o motor de um carro aí, cara, não é barato, vocês sabem disso. Nada é barato pra carro, né? Então, se acabar vocês ficando moscando aí e não abrir o capô do seu carro pra ver o que tá faltando e tudo mais, vocês acabam gastando um dinheiro aí que inesperado. Mas, falam que esse óleo aqui é um dos melhores que tem, um dos mais top que tem. Os caras usam em carros de alta performance, né? E eu decidi, é a primeira vez que eu compro esse óleo da Motul e vamos ver, cara. Eu vi que ele é muito top, cara. Já mudou totalmente o barulho do carro, sabe? O barulho do motor. Já mudou realmente. E... Tem que ficar ligeiro, mano. Em questão a óleo, em questão essa parte aí de motor, cara. Porque vai dinheiro, rapaziada. Vai um dinheiro aí que acaba você... Não vai estar esperando aí. Pode acontecer um negócio muito brabo. Mas é isso, rapaziada. Vamos cuidar certinho. Vou colocar a GoPro na cabeça que vai ser melhor. Você anda aqui com a GoPro na cabeça, rapaziada? Então... Cara... Sinceramente, falar pra vocês. Não esperava que meu carro ia ficar sem óleo, assim, desse jeito. Eu peguei sem pensar, cara. Falei, ah, vou abrir o capô do meu carro. Vou colocar uma água ali. Porque tem uma mangueirinha na parte do motor ali, de água. Que ela tá vazando, tá pingando. E acaba que passa... Entre dois, três dias. Você vai ver. Tá faltando bastante água. E aí eu fui colocar água. E vi que realmente tava... Meu carro tava com barulho estranho, cara. Fui lá, puxei a varetinha, assim, ó. Vi que tava seca. Coloquei a varetinha de novo. Dei uma limpada. Nada. Falei, meu Deus, cara. Então, pra perder um motor desse é muito fácil. Ainda bem que esse tipo de motor aqui... Por isso que eu falo pra vocês, rapaziada. Sobre o Polo, sobre... É um excelentíssimo carro pra você ter. Porque mesmo nessa parte tem carro que falta... Mano, não tanto óleo, ele já tá pau. Imagina o carro ele ficar aí quase zerado de óleo e tá funcionando normalmente. Então, cara. É um carro excelentíssimo, mano. É um carro excelentíssimo, rapaziada. Eu falo pra vocês. Vocês que vão trocar de carro agora em 2024. Se você tiver em vista de alguns carros inferiores ao Polo. Dá uma observada a mais em alguns modelos de carros. E vê se compensa ele tá pegando o Polo. Porque, cara, vocês não vão se arrepender. Você pega primeiro, depois você me fala, cara. Você vê muitos comentários aqui no meu canal aqui. O cara que tá pegando o Polo, né. E vem no meu canal falando super bem aí. Então, pras pessoas que têm dúvidas sobre... Ah, será que eu devo comprar o Polo mesmo? Eu já ouvi que dá muita dor de cabeça. Que não sei o quê, que não sei o quê. Não, rapaziada. Pode comprar sim. E você não vai se arrepender, não. É um carro top aí pro seu dia a dia. Você não vai ter aquela dor de cabeça. Que nem alguns carros. Aí proporciona muita dor de cabeça, velho. Tem carro que ele é complicado pra você manter. É um carro complicado ali. Que falta uma gota de óleo. Ele já dá um pau aí. E você vai ter que gastar uma nota. Que às vezes você nem tá esperando. E vai ter que tirar um dinheiro aí. Fazer o quê? Mas esse óleo aqui da Motu. Acho que é assim que fala, né, velho. Se eu estiver falando errado aqui. Depois vocês me corrigem. Mas eu acho que é isso mesmo. Esse óleo aqui é um excelentíssimo óleo, cara. Eu vejo muito. Principalmente em casos de corrida. Caso de drift. Os americanos gostam muito desse óleo aqui. Falam que é um dos excelentes óleos aí que tem. E eu resolvi comprar. Primeira vez que eu compro essa litragem de óleo aqui. E tá dando diferença já que eu percebi no meu carro já, cara. Então vale muito a pena você estar comprando. Às vezes parece algo simples. Mas o algo simples ele faz totalmente a diferença também no seu carro, sabe? Então eu recomendo, cara. Recomendo aí você estar investindo um pouco mais. Pra quem quer saber quanto que eu paguei em 4 litros. Eu paguei 280 conto. Foi 279. 4 litros. Eu peguei 5W30. Que é a especificação do Polo mesmo. Desse motor que eu tô usando. Que é 1.6 Flex. Então ele já é o ideal pra esse motor. Então vale muito a pena, cara. Você tá investindo aí. Melhor você gastar 300 conto aqui no óleo. Porque você gastar 10 mil reais aí no motor do carro aí. E às vezes acaba sendo bravo, né? Você tirar isso aí do bolso. A gente não tem, né, mano? A gente tá ali naquela dificuldade. E tem que tá tirando dinheiro a mais aí. Pra tá pagando um negócio que dá pra ser evitado. Então, cara, olha. Rapaziada, fala uma coisa pra vocês. Vocês que não é acostumado a abrir o capô do seu carro. Abra o capô do seu carro. Mede o óleo quase todos os dias ali. Passa 2, 3 dias ali que você tá na correria. Que não dá tempo mesmo. Você fala, ah, cara, não vai dar tempo. Eu tô numa correria monstra, cara. Então eu abro, eu costumo abrir o motor aí de um mês. A tampa do motor. Cara, você tá fazendo super errado. Isso aí você pode danificar o seu carro ali. Pode tá faltando água. Pode tá faltando alguma coisa. Ou também você pode prevenir muitas coisas também abrindo o capô do seu carro. Inclusive, tá vendo ali o que pode tá vazando. O que tá errado. Alguma tampa aberta. Alguma tampa sem rosquear também. Mano, acontece muitas coisas se você não abrir aí o capô do seu carro pra dar uma olhada. Então eu falo pra vocês. Abre o capô do seu carro. Dá uma olhada. Dá aquela especificada geralzinha ali. Pra você não ter aquele arrependimento de falar. Pô, gato, você não me avisou aí, cara. Eu tô andando com meu carro faz tempo aí. Nunca vi um vídeo desse falando sobre as coisas que a gente pode prevenir. Né? Usando coisas mínimas que pode fazer a diferença. Então eu falo pra vocês, rapaziada. Dá uma analisada com mais carinho. Que é uma parte ali muito ofensiva ali. Que pode te girar muito dinheiro. E você vai ficar totalmente triste, mano. Você tá pensando em comprar alguma coisa aí. Vai acabar com o seu sonho de comprar alguma coisa. Você vai ter que arrumar seu carro. Então, já lança esse óleo aí, ó. Se quiser também patrocinar a gente aí, ó, motu. Não sei se é assim que fala, né. Muitas palavras tem um pronunciamento diferente. Muitos caras já vêm criticando e tudo mais. Mas falando assim, mano. E é isso. Rapaziada, o que tá escrito aqui. E é isso. Mas... Falar pra vocês. Compensa, cara. Compensa. Tava na base de eu trocar o óleo do meu carro já. Mas eu preferi pegar... Como eu troquei já da outra vez, mano. E tá faltando. Eu falei, ah, vou completar. Não vou completar com óleo ruim, cara. Já que eu vou colocar ali, já tá faltando bastante. Vou comprar 4 litros. De uma marca boa. E já colocar ali e deixar, né. E... Achei essa marca aí. Tá suprindo, cara. Já melhorou até o barulho do meu carro. Vocês acreditam, rapaziada? Um simples óleo aqui, ó. Até o barulho do meu carro. Eu já tô sentindo que a hora que eu tô parando. Já tá ficando aquela batida bem mais lenta, sabe? Aquela batida bem mais perfeita. Sem ficar fazendo barulho demais. Sem aumentar a aceleração. Fica tranquilamente. Tem hora que eu tô pensando que tá desligado o meu carro. Então pra você ver como que é o negócio. Às vezes você deixa. Ele fica um barulho estranho. Você nem dá atenção. Aí você vai ver lá. Tá faltando óleo. Tá faltando alguma coisa. Parte de arrefecimento. Parte de alguma mangueira. Porque qualquer coisa que solta do seu carro. Parte de arrefecimento. Parte de óleo. Ele já muda o barulho, cara. Já muda o rompo do carro. Então por isso que eu falo pra vocês ali. É... Observar bastante nessa parte. Pra você não ter dor de cabeça, cara. Mas é isso, rapaziada. Vamos ficando com o vídeo por aqui. Né? Eu não sei. Eu vou tentar descobrir. Se é o problema crônico aí que tem da Vox aí. Da parte do pólo. Ele tá desaparecendo o óleo. Porque já aconteceu há três meses já comigo. Eu já vi muitos casos também que aconteceu isso aí. Também em alguns modelos de carro. E o meu carro não puma. Não tem anel virado. Nada disso. O pessoal fica falando. Não. Simplesmente ele desaparece. Então não sei o que que é. O que que pode ser. Eu vou dar uma pesquisada. E qualquer informação eu trago pra vocês aqui, rapaziada. Fechou? Mas sempre coloca a melhor marca de óleo no seu carro, cara. Você vai gastar trezentão aí. Mas é um negócio que você vai tá aí cultivando aí seu dinheiro. E aproveitando aí pra outras coisas, cara. Sabe? Vai ser melhor, rapaziada. Bem melhor. Tava ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. É nóis. Deixa muito like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Compartilha o máximo que vocês puderem. Vai fortalecer demais essa caminhada nossa aqui no YouTube. E compartilha o máximo também, rapaziada. Muito obrigado por tudo. E fui, meu. Fui mesmo, rapaziada. E fui.